Um evento aberto ao público para demonstrar o trabalho e as atividades da Força Aérea Brasileira. É o Portões Abertos 2023, que vai ser realizado na Base Aérea de Brasília nesse domingo. E além de conhecer um pouco mais do trabalho da FAB, o público poderá assistir a apresentação da tradicional Esquadrilha da Fumaça. Imperdível! Os Portões Abertos é um evento para os admiradores da aviação. Uma oportunidade para a sociedade conhecer de perto o trabalho da aeronáutica. São várias atividades abertas ao público. Entre as atrações, uma exposição de aeronaves militares e civis e a Esquadrilha da Fumaça. Também haverá a apresentação de cães de guerra e da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira. A entrada é gratuita, mas as pessoas podem contribuir com um quilo de alimento não perecível. O evento acontece no próximo domingo, na Base Aérea de Brasília, das 8 às 17 horas. Portões Abertos é um evento anual em que a Base Aérea de Brasília abre seus portões para a população vir nos visitar e conhecer a nossa missão, as aeronaves que nós voamos, as aeronaves que a Força Aérea voa e demais outras atrações que nós proporcionamos durante um dia inteiro. E este ano o evento homenageia os 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, considerado o pai da aviação e o patrono da aeronáutica brasileira. Nosso acesso é pelo portão da Base Aérea, próximo ao aeroporto. E nós vamos ter estacionamentos aqui dentro, com o nosso pessoal fazendo o balizamento desse pessoal. E a partir daí, estar livre, caminhar pela Base Aérea e conhecer principalmente aqui na nossa área operacional os nossos aviões e curtir as nossas atrações. E a partir daí, a partir daí, a partir daí.